E pareiro tocou pra fora, olha que ele subiu livre ali hein, sem marcação, veja aí de novo ó, apareceu pra tocar a bola, jogou no chão, e a bola passou a direita do gol do Danilo Fernandes, primeira chegada. O Alisson Maia, fica feio hein, olha aí, Fernando Bob, agora o Vitinho, matou no peito, mostrou classe, que categoria na fita, pé esquerdo a bomba, olha só, Ferrarés, vai pro lance, vai por baixo o Wilson, olha o lance do Vitinho hein, que categoria, que chapéu bonito no Alisson Maia, quando bateu a bola amorteceu no Lucas Claro. Juan partiu por, dura bola, arrastou o travessão, e foi com muito perigo pela linha de fundo. Grande lance, grande cobrança do Juan, esporte a ver, somos todos campeões. O da área, arrumou pra cruzar, carimbou o Dodô, Anderson, cruzamento, o Hernando de cabeça, o Wilson, grande defesa, rebote do Sacha, novo cruzamento. Mas o árbitro já tá parando, e o Bandeira tava marcando impedimento lá do outro lado. Aí você vê no detalhe o Daniel Henrique Andrade, o assistente 2, focou o momento em que o Hernando cabeceou, quando o Vitinho, o Eduardo Sacha foi pra bola, né, ele tava adiantado no momento da cabeçada do Hernando, esta foi a marcação do assistente. Fernandes vem a bola pelo alto, o toque, o Alisson Maia passou, Nery Barreiros, chegou Danilo, tirou, Alan Costa alivia, Fernando Bob pega a sobra. Marcação do Hernando, olha o cruzamento, é pro Cleber, uma área de cabeça, buscou o canto, a bola rascou a trave. Boa, cabeçada do Cleber, veja aí, precisão no cruzamento do Felipe Amorim. Veja só onde passou essa bola do Cleber, buscando aqui o canto, né, com o toque consciente do atacante da Sacha, em bonito lance. Tentou o cruzamento, a bola desviou, Alencos. Ele foi pra atirar, deu uma pisada na bola, depois conseguiu, arremessou, tocou de cabeça, Hernando, olha a batida, o toque. Gol do Internacional! É dele, é de Anderson aos 34 minutos. Uma jogada em dois tempos, no arremesso, o Hernando desviou. E o Anderson apareceu pra dar o toque final, encobrindo o Wilson, jogando longe do alcance do goleiro do Curitiba. Anderson abre o placar no Couto Pereira, um para o Internacional, zero para o Curitiba. Então, Anderson, boa jogada individual, boa fita, olha o Gustavo Ferrares, clareou o lance, dispara pro gol e jogou pra fora. Desenhou aí um bom ataque do Inter, ó, começou nessa grande jogada do Anderson, aí rolou a bola, olha como ficou, um buraco. Anderson, bom toque de calcanhar, o William, tá no jeito pra cruzar, levantou, pois na área do ar do Sacha, Wilson, sensacional! Ação com o Vitinho, o Fabinho tocou, Anderson de calcanhar pro Vitinho, levou pro pé esquerdo, vem a pumba por cima do gol do Wilson, levando o perigo. Belo chute do Vitinho, olha só, foi um lance, todo muito bem trabalhado pelo time do Internacional. Trabalhou a bola com qualidade o Inter ali pra finalização. Onde dá essa cadência, armar um contra-ataque, deixar o Inter mais perigoso. Olha o Leandro, vai pra grande área, chegou na bola, tentou o cruzamento, bateu pra trás, Kleber chegou, bateu, milagre! Milagre de Danilo Fernandes! Tava desenhado o gol, que defesa espetacular, uma fantástica defesa do Danilo Fernandes no chute do Kleber. Leandro fez a jogada, a dança do escanteio Juan, levantou, pois na área, o toque do Lucas Claro, na bola sobrou! Gol! Gol do Curitiba! É dele! É de Nery Barreiro, Paraguaio, aos 24 minutos, empata o jogo! Cobrança de escanteio, o Danilo tinha feito um milagre a pouco, nessa não deu. Ficou frente a frente, com o gol aberto, o Nery Barreiro só deu um tapa pra empurrar pra rede. Um para o Curitiba, um para o Internacional, aqui no Couto Pereira. O Edinho ganhou o lance, equilibra-se o Vitinho. Tenta levar ali pro pé esquerdo, trouxe pra frente da área, dispara o mil! Chama, espalma, a bola sobra aqui, vale um erro! Chega Alex, Nery Barreiro vai ser expulso. Tem uma pancada no Alex, tem amarelo, toma o segundo e agora é o vermelho. Tá expulso de campo o Nery Barreiro. Personagem aí do jogo, né? Tomou um cartão com dois minutos e agora deu essa chegada firme aí no Alex, aliás, no Ailon. FANTASTIC! FANTASTIC! FANTASTIC!